Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Grás Martins, pertenço ao IFTM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, somos do campo de Cuitábal, estou aqui para apresentar para vocês e falar para vocês sobre o projeto LACIA, Laboratório de Computação Integrada e Aplicada. Esse projeto ele faz parte, ele está sendo trabalhado com essa identidade visual, esse logo aqui, sendo executado pelo campo de Cuitábal, ele está inserido dentro de um contexto maior, que é um programa do governo federal, através do Ministério da Educação, que ofertou um edital de iniciação tecnológica e esse edital foi regido pelo, está sendo produzido pelo IEF, Instituto Federal do Espírito Santo e pela FACTO, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. O LACIA, o Laboratório de Computação Integrada e Aplicada, tem como membros da equipe Executora eu, professor Rodrigo Grás Martins, coordenador do projeto, Daniel Alves, multiplicador da Secretaria Estadual. Felipe Silva Lamonta, o multiplicador da Secretaria Municipal. A nossa aluna do curso técnico integrado, informática integrada ao ensino médio, a Helen Cristina da Silva Souza. E o nosso aluno, que é o instrutor do projeto, do curso de Ciência da Computação, o Gabriel Barco Borges. Nós formamos o projeto LACIA, que tem como principal objetivo ofertar quatro oficinas aos alunos aqui das escolas públicas de Ituiutaba. A oficina de pensar computacionalmente, que apresenta vários elementos aí de matemática, que são a base da computação. A introdução à computação, que é o curso de operador mesmo de computador, informática básica. A programação de computadores, no qual os alunos vão aprender a desenvolver aí software, aplicativos e jogos. A gente tem usado aí a linguagem Python com eles. E no final, as práticas de inovação e empreendedorismo, que são alguns outros elementos, algumas outras oficinas que nós vamos ofertar. Aí com a cultura maker, com as impressoras 3D, com robótica e toda essa parte aí que a gente vai estar trabalhando com os alunos também. O projeto até agora executou algumas atividades, né? A gente trabalhou com a capacitação da equipe de janeiro a março, realizou a divulgação do projeto de abril a maio, né? E a execução das oficinas teve início no mês de junho, né? As aulas estão acontecendo online, a gente tem um encontro síncrono semanal. São quatro turmas, uma turma para o ensino fundamental 1, dos alunos da prefeitura, das escolas municipais. Uma turma do ensino fundamental 2, para os alunos do município e uma para os alunos do estado. E uma turma do ensino médio com os alunos da escola estadual. A gente tem usado aí o Google Meet WhatsApp, tem usado aí algumas metodologias ativas, né? Uma delas é o ensino híbrido, deixando algumas atividades para eles resolverem e enviando para a gente. Usando bastante elementos do PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas e um pouco de gamificação, usando alguns jogos para estar ensinando os conteúdos para eles. Aqui a gente até colocou algum exemplo, esses aqui são lá da oficina de pensar computacionalmente, né? A gente trabalhou com eles lá a conversão de decimal para binário, do sistema decimal para binário e também do sistema binário para o decimal, né? A gente passou algumas tarefinhas para eles, devolviam para a gente aí através de fotos, né? No aplicativo WhatsApp eles encaminhavam para a gente, né? A de programação a gente tem usado o Rapply Python, que é um compilador online, né? E no momento a gente tá, além de dar nessas aulas, a gente tá planejando aí como vai ser esse retorno presencial, visto que a prefeitura autorizou agora a partir do mês de agosto o retorno e as escolas municipais vão retornar em setembro, as estaduais retornaram agora no final de agosto, tá? No mais, agradecer aí demais o apoio e o financiamento do governo federal e de toda a equipe aí, Facto e IFES. Muito obrigado a todos e todas. Um abraço. Tchau, tchau.